Nessa receita eu vou usar dois pacotes de molho de tomate Vou adicionar um litro de água Sal a gosto Pimenta também a gosto Meia cebola picada Cheiro verde e cebolinha também a gosto Vou usar um pacote de macarrão tipo ninho Vou adicionar requeijão 150 gramas de queijo mussarela E 150 gramas de presunto Vou acrescentar orégano por cima Vou cobrir com papel alumínio Vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos Já ficou pronto o nosso macarrão super diferenciado Maravilhoso Olha gente Que perfeito hein Vou tirar aqui pra vocês verem Nossa maravilhoso Maravilhoso Olha que perfeito gente Então faz já pro seu almoço Pra sua janta hein Tenho certeza que a família inteira vai amar Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no nosso canal E compartilhe o vídeo Até a próxima Tchau Tchau